Euforia Alucinações Sinestesia Biscodemia O persistir dos sintomas o médico não deverá ser consultado. O persistir dos sintomas o médico não deverá ser consultado. Se inscreva no canal. Euforia Euforia Alucinações Sinestesia Escolhas E o persistir dos sintomas o médico não deverá ser consultado. Euforia O persistir dos sintomas o médico não deverá ser consultado. Euforia E o persistir dos sintomas o médico não deverá ser consultado. E o persistir dos sintomas o médico não deverá ser consultado.